MÚSICA MÚSICA E aí MÚSICA 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 Ah vai que tu tiveres falado rapazard Tiveres falado Eu fico entrei da espingada e do chumbi E ele vai sair agora Vem alto, ai ué Esse lance aqui vai ser melhor que o outro, tu acredita? Até o que? Ei, estica a rede Para já isso, vamos fechar Alcultador 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 Alcultador